Música Atenção, o vídeo a seguir é um compilado de cenas e gameplays de um game, convertidos para parecer um filme. Todas as cenas estão dubladas ou legendadas em português do Brasil, portanto, a sua compreensão está garantida. O vídeo está sendo feito a partir de vídeos postados originalmente no canal Vini Game Series, link na descrição. Se gostou da iniciativa, dê um like, comente, se inscreva no canal e confira o Z Games e o Vini Game Series. Vídeos relacionados a esse quadro estão ou estarão lá em breve também. Valeu galera, até a próxima e aproveite o vídeo. Vídeos relacionados ao vivo, A biológica weapon. Proliferating amongst the unsuspecting public, it metamorphosed them into living, death, zombies. Umbrella's mission statement had always been preserving the health of the people, but beneath this bright statement lurked the shadow of Oswald E. Spencer's ambition. End of fight concerning the outbreak incident in Raccoon City. The truth behind the rise and fall of Umbrella is something to which only a select few are privy. The beginning of the end started on the outskirts of Raccoon City and the Arklay Mountains. A midwestern town in America. Raccoon City. A solitary island far off in the sea. Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City. Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Hmm, do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. I wonder how those are. Can you react to this? I wonder how those are. Well, A CIDADE NO BRASIL 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 Capitão, olhe! Capitão! O que aconteceu? Capitão! Capitão, os mataram e escaparam. Tudo bem, todos, separamos e pesquisamos a área. Nosso amigo é brutal e desigualdade. Tenha sua guarda. A train? O que aconteceu? O que aconteceu? É tudo bem. Foi uma noite um dia, quando os leitos desigualdou o expressão. A Unidade de Esmeralda foi enviado para investigar a área. Foi uma emergência de emergência, mas a anúncia foi assustada e seguida apenas por sirens. E para o Unidade de Esmeralda, Rebeca Chambers. Umbrella Estou no centro dos meus planos Há muito tempo Mas o incidente de tremendo Seria o começo do final Este é o Senhor Chambers Do S.T.A.R.S. Bravo Team Por favor, se identifica Se você está Alguém está lá O governo anunciou que O governo anunciou que Starz é aqui Is anybody there? Starz é aqui Is anybody there? Starz é aqui You're the escaped prisoner Billy Cohen Can we put a hold On the whole arresting me thing We have bigger things To worry about right now What just happened? I thought they were dead Billy Lieutenant Cohen So You seem to know me Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner That was being transferred For execution You're with those soldiers outside Oh, I see You're with Starz Well, no offense, honey But your kind Doesn't seem to want me around So I'm afraid Our little chat time is over Wait You're under arrest No thanks, Dollface I've already worn handcuffs I could shoot, you know Edward Are you alright? What happened? It's worse than We can't You must be careful, Rebecca The forest is full of zombies And monsters Zombies and monsters? Mrs. Rebecca, over Enrico, hello Can you read me? Please respond Rebecca, I can hear you Now listen up We've obtained detailed information On the fugitive From a document found In the wrecked wagon Billy Cohen killed as many as Twenty-three people Eat him Twenty-three people We've also confirmed That he was institutionalized So keep your guard up Can you hear me, Rebecca? Over Stay alert, Rebecca You wouldn't think twice Before I can hear you Enrico Captain Hello? 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 It's gonna be dangerous From here on in Why don't we cooperate Cooperate with you? Listen, little girl If you haven't noticed There's some pretty freaked out things On this train And I for one Want to get out of here I don't think we stand a chance Doing it alone You expect me to trust you A wanted felon I don't need your help I can handle this on my own And don't call me little girl All right, Miss Do-It-Yourself What should I call you? The name is Rebecca Chambers But that's Officer Chambers to you Well then, Rebecca Why don't you go and try While I wait here Excuse me, sir 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 Are you okay? Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car Listen We've got to cooperate with each other from now on You got that? Well, I don't Clue in, girl Or maybe you like being worm bait All right But you just remember I will shoot you If you try anything funny Fine Now take these with you If you find anything Give me a call All right? All right? All right All right All right All right All right All right Now take these with you O que é sobre nós? É hora de voltar. Nós não podemos apenas estar aqui. Nós temos que descará-lo. O que é? 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 O que? O que é? É? O que é? O que é? O que é? Não, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rebekah? Rebekah! I'm here. Are you alright? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Come on. Richard here. Rebekah, where are you? I'm not sure, but I can see the entrance. All right. I'm heading to the mansion right now. We'll rendezvous there. Roger. So I'm guessing you need a bodyguard, right? No. Do you? The Umbrella Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of S.T.A.R.S. Hmm. What about the male? I'm unfamiliar with you. Attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline, discipline breeds unity, unity breeds power, power is life. Who are you? It was I who scattered the T-Virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge on Umbrella. Dr. Marcus? Ten years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? I don't see any monsters. Just in case, we better check upstairs. The Umbrella Management Training Facility. The first general manager, James Marcus. You know him? Just the name. He's been dead for some time now. Friendly looking guy. Even dead, he has quite a presence. Rebecca! Hold on! Thank you. Billy, I'm sorry, but I have to know. Did you really kill 23 people? We were ordered to attack the village. But orders don't justify slaughtering innocent people. Give me my bright brow to the pool. I'm sorry. Wildly looking guy. I've been there. fictional man Wilson I'm sorry, but you guys were not spoiled. It's so ghastly like you pengliya. Yeah, I'm not mean by James Marcus. Welcome to theTP area. What if you're excited about him? Take care of him, he says choенные bunu. I have to do this whole rule. Welcome to the shrine. Rebeca! 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 Are you alright? Yes, thank you. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. You are wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing. And I am very territorial. Ha 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 ha! Ha 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 ha! The virus is out. Nós não podemos esconder isso mais. Parece que o Umbrella está terminado. Você vai só ir embora? O trabalho não está completado. Nós podemos fazer um vírus mais poderoso. Faça o que você quiser. O T-virus é próximo a completar e só precisa de testes. É por isso que o S.T.A.R.S. é em lugar. Eu vou trazer eles para o mansion. O S.T.A.R.S. O S.T.A.R.S. Eu melhor vou sair desse lugar antes de ter mais complicações. O S.T.A.R.S. Isso não faz sentido. Você acredita que isso é a identidade real de aquele jovem jovem? Não é possível. Mas se alguma coisa é verdade, o Umbrella será terminado. Se a antiga conspiração contra o Dr. Marcus é revelada, o carreira do S.T.A.R.S. será terminada. Não é a nossa também. Então, o tempo já chegou ao final. O que você vai fazer? Eu vou dizer apenas um abraço ao Umbrella. A arma de biológica utilizada pelo T-virus quase já foi completada. A nossa única tarefa restante é adquirir dados de combate. Você não pode ser sério. Eu não vou abandonar meu trabalho. Eu tenho terminado a pesquisa sobre o T-virus, mas eu preciso de um pouco mais tempo para completar o mais poderoso G-virus. Do as você deseja. Eu vou seguir meu plano inicial e lutar os membros do S.T.A.R.S. para a mansão. Os membros do S.T.A.R.S. O 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 S.T.A.R.S. Rebeca! O S.T.A.R.S. Hang on! I'll pull you up! Thank you… Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? Rebeca, por favor. Rebeca, isso é Enrico. Você conseguiu trocar Coen? Por favor. Rebeca, responde-me. Não, senhor. Eu ainda não encontrei ele. Eu continuo procurar por ele. Por favor. Rebeca. Minha primeira missão, e eu já desobediço ordens. Tanto para minha grande carreira de law enforcement. Oh, bem, provavelmente não vou viver o suficiente para se preocupar. Billy, eu só preciso saber. Eu preciso saber a verdade. Você matou 23 pessoas? Eu não vou te julgar. Eu só quero saber a verdade. Foi ao mesmo tempo do ano passado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No final, apenas os quatro de nós sobrevivemos. Só que não havia um guerrilha de guarda. O que você quer dizer? Os idiotas que nos ajudaram a nos operar baseada na informação falsa. Mas nós não conseguimos voltar para casa descoberto, oh não. Não, o nosso líder nos pediu para atacar uma cidade inocente. Fá-los! Fá-los! Fá-los todos! Por favor, senhor! Deixe-se-firo imediatamente! Fá-los! 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 Você executou essas pessoas inocentes? Não se esqueça. Não importa mais. Isso foi então, isso foi agora. Além disso, você disse que não me julgue. Eu não julguei você. Mas isso importa. Olhe! Agora minha gente acha que você matou esses MPs no van, mas eu não acho que você fez. Foi esses bambins, certo? Quando eles atacaram no van, você conseguiu escapar. Isso é certo? Você não entende. Eu só tenho duas escolhas. Ou reporte às marinas e entrega minha frase, ou continue a correr por tanto tempo que eu puder. É tudo isso. Eu tenho dois dos livros. Ah, foi! Não tenho dúvidas! Vamos lá! Eu preciso! Nós conseguimos ir fora. Você está bem, Rebeca? Sim. Algo está vindo! Como é que algo tão grande é tão rápido? Eu não consigo conseguir um golpe claro. O que agora? Nós temos que ir para cima. Certo. 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 Don't shoot! You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should've arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. Se nós irmos direto daqui, devemos chegar em um antigo que o Umbrella usa para pesquisar. Vamos, vamos! Espera! Eu tenho que encontrar Billy! Billy Cohen? Você quer dizer que você encontrou aquele criminel? Sim, mas nós nos separamos, e... Não tem problema com ele. Ele não vai conseguir. Vamos, vamos! Senhor, por favor. Eu preciso encontrar ele. Não se preocupe, eu vou encontrar com você. Rebeca... Tudo bem, apenas se preocupe. Eu nunca vi ele de novo. O que é isso? 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 Que o que é isso? Não há falta. Não há falta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Billy! Rebecca, onde estou? Você está segura agora. Você está tudo bem? O que poderia ter feito isso? Eles devem ser usados como questões de testes na pesquisa de Marcus. Ele deve ter continuado com a virus da mãe. Billy? 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 O que é essa coisa? O que nós temos aqui? O que você deveria ter sido dispostos de? O que você deveria ter? 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 This Refuse has T's Recovery Ability. It's brittle. The B.O.W. still needs a little more work. The B.O.W. still needs a little more work. The B.O.W. still needs a little more work. The B.O.W. still needs to be done. The B.O.W. still needs a little more work. The S.O.W. still needs more work. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Certo O que é isso? Certo Dest Yup Destn'te Deste O que é isso? Não Agora O que? É a Queen! O sistema de destrutimento está ativado. Todos os personagens evacuam imediatamente. Repete. Quem ativou o sistema de destrutimento? Come on, não pode mover-o mais rápido? A CIDADE NOBES Where might you be going? Comrade. Minha próxima missão. A reclamação da managamenta-training-facility foi a sua missão. Mas agora você vai sair sem responsabilidade por sua falta. O T-virus já escapou. Eu vou detonar a faculdade e despojará-la. Comrade, não esqueça quem está em charge. Você não pode apenas fazer o que você sente. Talvez você precisasse uma pequena lembrança. A CIDADE NO BRASIL 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 Follow me You work on the windows Got it I'll use my charm to distract your majesty The self-destruct systems have been immediately taken to me Is this a little more? Me 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 Billy Hey, Queenie Feast on this Billy Rebecca Hurry No 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 I guess he didn't like his lesson Fine We have the Talos retrieval to take care of anyway Everything For Umbrella I guess it's time to say goodbye Goodbye Hey That must be the old mansion that Enrico was talking about People are waiting for me I guess it's time to say goodbye Outer A I guess it's time to say goodbye Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead Yeah, I'm just a zombie now Rebeca, obrigado. Obrigado, Rebeca. A pair overcame impossible odds and made it out alive. Lucky, I suppose. Since the event, Billy Cohen has gone missing, while Rebeca is about to enter a new nightmare as she heads for the mansion. My pursuers left behind. I regrouped with the Starz Alpha team. There was no time for delays. Umbrella's command structure was in motion, and the real struggle was about to begin. I don't know. . . . . Legenda por Sônia Ruberti